Obrigada Agora é o seguinte Como hoje é a última estação E você sabe que eu como boa baiana Tenho que botar esse palco aqui Fervendo de baiana Você fica aqui pra gente fazer o final junto Que tem mais gente, tem mais convidado O couro vai comer É o verdadeiro carnaval E eu vou chamar ela porque é o estação globo Sim, essa gostosa Não é estação globo Margarete Merezes É a guia E vai casar, viu Opa, vai botar você Vai botar no jornal, rapaz Galera, estação globo, nota mil Siga em verdinha Tô aprendendo com você Todo dia, ao mesmo dia a vida é tão tacanha Nada novo só no sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra toda é grande a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente Quem mais gosta e pena É quem serve de farol Existe alguém em nós E em muitos entre nós Existe alguém Que brilha mais do que milhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, do fundo de você e de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, é tão escuro até onde eu me lembro O amor é sempre igual Existe alguém em nós E em muitos entre nós Existe alguém que brilha mais do que milhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, do fundo de você e de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eita, como é que é? Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Joga a mão pra cima e vem Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita Bate na palma Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Margarete! Alegria de te ver também São quatro Margarete juntas, minha filha Alegria de te ver, alegria de estar aqui com você O cara que contrata você tem que mandar cinco passagens Quatro Margarete e uma mala enorme Uma mala enorme Olha o corpo dessa criatura O negócio é o seguinte Eu passo e o pessoal fica olhando que você fica falando isso Mas eu vou fazer o que você é gostosa Eu não é, minha gente Maga Eu sou uma pessoa tímida, você sabe disso, né? Eu sei, amor Ela é tímida, mas quando sobe num palco pra cantar Pelo amor de Deus, sai de baixo Maga, você fica aqui comigo Fico aqui, agora dia 19 eu estou no festival de verão Festival de verão Festival de verão, galera Todo mundo vai estar lá no festival de verão Eu vou te assistir também Com certeza Te amo, viu? Te amo também, minha filha E a terra tremeu Tremeu, 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 tremeu